O bate-papo agora é sobre a peça Velhos Caem do Céu como Canivetes. Eu já tô aqui com o diretor e também o autor, Marcelo Flecha. Tudo bom? Seja bem-vindo. Prazer. O que que fala essa peça? Eu já pensei em tanta coisa pelo título, mas o que que ela levanta? É a ideia de um ser alado que de repente cai no quintal de um ser humano muito pobre. Nossa! A partir do momento que você se depara com um ser que tem asas, naturalmente começa todo um jogo dialético entre essas duas personagens, mas o principal é perceber que ser é esse? É uma galinha que o cara tá com tanta fome que ele tá, ele começou a delirar e começou a falar com a galinha? É um anjo? É um fugitivo do elenco daquela novela da outra emissora que veio para o quintal dele? É a possibilidade de ser o próprio alter ego, ou seja, ele tá delirando. Então, a partir dessa possibilidade de se encontrarem esses dois seres, eles passam a tratar, sem perceber, de temas extremamente fundamentais para a percepção humana. A miséria, o exílio, porque não se sabe de onde esse ser vem, a possibilidade de estabelecer uma relação com as diferenças, ou seja, essa metáfora do ser alado, naturalmente, gera como eu lido com essas diferenças, com essas minorias, com esses seres que são diferentes da minha pessoa, aí como uma própria metáfora. Então, a partir daí eles vão, tentando um entender o outro, tentando um colocar o outro, esse ser humano é um ser já desiludido, é um ser que abandonou seus ideais, que abandonou toda... se exilou e isolou também do mundo por conta de não acreditar mais, e a falta de fé. Então, vem esse ser alado, levantar nesse ser humano que já havia percebido ou se entregado ao fim da vida, requestionar todos esses padrões, todos esses fundamentos, e a partir daí se torna um jogo delicioso, um conflito, uma briga deliciosa de pensamentos e ideias extremamente opostas. O texto também é seu, né, Marcelo? Isso. Eu parto de um conto, que é do Gabriel Garcia Marques, inspiro essa ideia, só que é esse ser humano, esse ser alado que cai. A partir daí a gente desenvolve uma nova dramaturgia, até porque o conto é outra forma. Então, aí a gente escreve um texto já para teatro, né, adaptado para teatro, e logicamente que com um sabor especial de partir do foco de ideia do Gabriel Garcia Marques. E no final, será que a gente consegue ter um consenso aí entre esses dois personagens? O final, ele é um final, diferentemente de tudo que a pequena companhia faz, que guarda uma surpresa, guarda uma surpresa importante, porque a ideia é trabalhar com o espectador nessa linha tênue, ele está o tempo todo sem saber, ora ele percebe que não, vai ver que é um anjo mesmo. Depois ele, não, não é não. Ele muda de ideia em vários momentos. A gente dá instrumentos para o espectador fazer diferentes leituras e que ele possa estar jogando com essas leituras sem definir essa situação. É o final que basicamente pode ou não conduzir para essa decisão. É por esse motivo que você preferiu uma plateia mais restrita? Porque a gente sabe que são 50 lugares, né? Na verdade, é porque nós estamos inaugurando também a sede da pequena companhia de teatro, que é o nosso prédio, o prédio próprio. Onde que fica? É na Rua do Giz 295, ali subindo a Rua do Ifã. Então, a partir daí, a nossa ideia como coletivo é estar sempre estreando no nosso espaço, manter os espetáculos em temporadas regulares durante todo o ano, para estabelecer uma agenda que é a nossa proposta como companhia, né? Ou seja, apesar desses três anos últimos, a gente ter viajado muito com o último espetáculo, nós fizemos 60 cidades, 19 estados brasileiros, enfim, a gente viajou muito. Agora a ideia é tentar manter esses espetáculos em temporada regular. E quando que a gente vai poder assistir aqui? O espetáculo é sexta, sábado e domingo. Sexta às 20 horas e sábado e domingo às 19. Como são poucos lugares, nós já estamos distribuindo os ingressos que são gratuitos. Olha, legal! Porque esse projeto ganhou o prêmio Miriam Muniz de Teatro, que é um prêmio do Ministério da Cultura. Então, por isso, a entrada é franca. E a gente está na própria sede, das 10 às 2 da tarde, distribuindo já esses ingressos. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, como são poucos, quem tiver, de fato, interesse, já vai para evitar, no dia da apresentação, filas e essa questão toda. Então, quem gosta de teatro, tem a oportunidade de garantir o seu ingresso com antecipação, para a gente evitar qualquer...